Vocês beleza, mano? Aqui quem fala com vocês é o Blue Master. Como prometido, tô aqui, tô trazendo vídeo pro canal, né? A galera perguntou, por que você demorou tanto, né? Por que você tá demorando tanto pra postar vídeo? Você disse que ia entrar de férias e próxima semana, semana passada, você disse que ia começar a postar vídeo e não postou. Por quê? Rapaziada, no vídeo passado, eu cheguei pra vocês e falei, eu vou atrás de informação, eu vou tentar descobrir o que aconteceu realmente com o Crossfire Legends, Eu vou tentar descobrir o que ocasionou, né? Com que o jogo parasse desta forma, né? Eu procurei, procurei e, véi, eu conversei com a galera, né? Conversei com a galera, conversei com o povo que já trabalhava no Crossfire, o povo que já trabalhava e o povo que parou de trabalhar. Eu conversei também com um desenvolvedor e, cara, é o seguinte, né? Eu vou pegar e vou falar depois da intro, ok? Mas o que eu descobri, pra mim foi muito triste, porque eu jogo Crossfire desde 2009, Crossfire de PC, Aí eu comecei a jogar Crossfire de celular desde 2015, dezembro de 2015 foi quando eu comecei a gravar Crossfire pra celular E, tipo, cara, pra mim foi muito triste, muito triste saber disso tudo agora, né? E, poxa, é... Véi, eu tô aqui pra dizer que, tipo, esse vai ser o último vídeo de Crossfire que eu vou gravar, Crossfire pra celular Eu só voltarei a gravar se o jogo voltar, mas depois das coisas que eu descobri, as minhas chances, né? Diminuíram bastante, diminuíram pra caramba, a comunidade precisa saber disso, então eu vou falar isso pra comunidade, né? Pra galera já ficar ciente, a galera pegar e não criar tanta expectativa, não é mesmo? Porque tem muita gente que ainda cria expectativa, tem muita gente que ainda gasta no jogo, não é mesmo? Então, eu vou falar tudinho pra vocês agora, então fique com a intro aí e fui! Dance com tranca! Dance com emoção! Eu sou o Jonathan da nova geração! Bom, rapaziada, tô aqui, né, velho? Procurei o lugar mais silencioso da casa, não sei se eu achei, né? Peço desculpa aí se tiver alguma zoada de fundo, né? Principalmente o meu cachorro que tá aqui do meu lado. Então, bora lá, né? Eu procurei, a galera da T-Cent, eu procurei de diversas formas, procurei falar com o moderador, com o desenvolvedor do Crossfire, com um monte de gente, entendeu? E eu não consegui falar assim diretamente com a pessoa que estava responsável pelo Crossfire Legends. Não consegui falar com essa pessoa, não consegui entrar em contato com essa pessoa, mas só de ter entrado em contato com desenvolvedores, com moderadores, com a galera que já estava no jogo, a galera que trabalhava no jogo, já estou ciente de várias coisas, Então, eu acho que eu nem preciso mais procurar o cara que está tomando conta em si, não é mesmo? Vocês sabem, né, que a T-Cent chegou e colocou lá. Iremos fechar o projeto do Crossfire Legends e pretendemos voltar futuramente. Pretendemos não. Então, possa ser que volte, né? Possa ser que nós volte futuramente. Isso acaba chegando, né, pra galera que joga até hoje e dando uma certa esperança. Tipo, a galera, mano, eu não vou parar, eu gosto do Crossfire, eu vou ficar no Crossfire porque eles falaram que eles podem voltar ainda, né, velho? Então, bora, mano, a esperança é a última que morre, né, velho? Se você tem fé, não é mesmo? Poxa, é só você, mano, continua. Você tendo fé, tá ligado? Você vai a qualquer lugar. E eu cheguei, né, e comecei a procurar, tipo, poxa, se eles vão voltar, quando é que eles podem voltar? E outras formas, entendeu? Procurei também saber os motivos pelos quais o Crossfire parou, porque não pode ter sido só por causa dos hacks. Não pode ter sido só por causa disso, não é mesmo? Então, bora lá. Rapaziada, um dos motivos é os hacks, né? Tem gente que sabe disso, a galera jogava Crossfire, né, muito, e chegou uma época que só tava tendo hack, não é mesmo? Você entrava na ranqueada, você pegava de 1 a 5 hacks, só em uma partida, e você não conseguia subir, cara. Se você pegasse diamante SSS, você só pegava hack na partida, você não conseguia jogar direito, você não conseguia se posicionar pra pegar mestre, entendeu? E isso era uma coisa que tava, poxa, muito triste, né, porque a galera pegava, treinava aqui só pra jogar e pegar hack, entendeu? Os top global, tava tudo hack, velho, tudo era hack, os top global. Você tentava se posicionar lá no top global, você não conseguia porque só tinha hack, entendeu? Então, isso foi um dos motivos que, poxa, muito triste, muito triste mesmo, né? Mas não foi só isso, tem outro motivo, rapaziada, é, como vocês sabem que trata-se de um jogo global, e um jogo global com vários servidores, entendeu? Não era só o servidor do Brasil, tinha servidor dos Estados Unidos, Indonésia, Ásia, entre outros, entendeu? E isso, isso fez com que a galera meio que perdesse o controle, porque era vários servidores, entendeu? Tinha os hacks, e o que que acontecia? Quando tinha algum hack, eles reportavam pra galera da China, não era eles que baniam, entendeu? Era a galera da China, então você tinha que mandar o ID do jogador, mandar um monte de coisa, e a galera da China chegava lá e reportava, mas não era só um, era muita gente, era toda hora, entendeu? Eu acho que isso acabou desgastando muito a galera lá, a galera chegou e falou, poxa, não dá, cara, não tem condição, não é mesmo? Eu acho que tipo, poxa, a Tecente é uma empresa que tem, não sei mano, milhões, não é mesmo? Milhões aí de dólares aí na conta, eu acho que eles contratando mais gente, ou então pegando e preparando uma pessoa só de cada servidor pra poder ficar banindo os hacks, seria uma boa, entendeu? Eu não sei porquê, mas eles poderiam fazer isso. Então, isso foi uma das coisas que acabou fazendo também, né? Porque eles não estavam tendo o total controle sobre o jogo, porque se tratava de muitos servidores. E também, rapaziada, eles meio que gastaram bastante no jogo, investindo, porque servidor... Muita gente aí, né, deve saber que servidor é caro, entendeu? Pra você comprar, você tem que comprar servidor no TS, você tem que comprar servidor nisso, naquilo, e é caro, entendeu? E é por mês assim, você tem que pagar e é um negócio, né, que tipo... Vamos supor, um do TS você paga 50 reais pra caber em torno de 20 pessoas, aí 50 reais por mês, então 20 pessoas. Agora vamos lá, o Crossfire Legends, se você for na Play Store, tem 10 milhões de downloads. Ou seja, vamos ver um servidor pra 10 milhões de pessoas. É um negócio que realmente deve gastar um dinheiro da poxa, não é mesmo? Então, isso, né? Eles gastaram bastante dinheiro e não tiveram um lucro necessário, entendeu? O pub, o pub, ele dá bastante dinheiro. Agora o Crossfire não estava tendo esse dinheiro que era pra ter, né? Porque eles investiram bastante. Eles investiram bastante, então, ou seja, era pra ter uma renda boa e não estava tendo isso. Aí, o Crossfire lotado de hack, eles não tendo controle e ainda não estavam recebendo uma renda necessária. O que é que eles pensaram? Ah, não dá mais, bora fechar o servidor. Ou o servidor não, bora fechar o projeto, vamos deixar o Crossfire de lado, entendeu? Só pra vocês terem noção, nem atualização o jogo teve. Nem atualização o jogo teve. Aquilo dali foi uma abertura do beta, entendeu? O jogo estava em beta e quando o jogo saiu do beta, eles lançaram essas armas. Barret, lançaram várias outras coisas, entendeu? Mas o jogo nem atualização teve. Olha que legal, né, velho? Olha que engraçado. Nem atualização teve no jogo. Um negócio tipo assim, impressionante. A galera falando, ah, o jogo atualizou, tal, tal, tal. Não, o jogo nem atualização teve, cara. É impressionante isso, entendeu? E, poxa, isso, né? Eu acho que é uma completa de uma sacanagem com os players, entendeu? A galera teve gente que investiu bastante, investiu horrores no jogo. E hoje estão aí, cara. Cadê? O que é que eles receberam em troca? Um jogo parado. Um jogo que, vamos dizer assim, realmente está falido. Ah, mas se os caras fecharam o projeto, o jogo estava de jeito... Por que é que eles não fecham os servidores logo? Então, rapaziada, o que está mantendo o servidor são vocês. Vocês que gastam dinheiro no jogo ainda, vocês estão mantendo o servidor, entendeu? Se por algum acaso a galera parar de comprar no jogo, não é mesmo? Eu acho que isso poderá acontecer futuramente. A galera chegar e parar de gastar no Crossfire e eles não conseguirem mais manter o servidor. O servidor vai fechar de vez, rapaziada. Eu tentei ver se eles vão avaltar com esse projeto futuramente. Não consegui nenhuma notícia sobre, entendeu? Não consegui nada. E pelo que o desenvolvedor que eu conversei falou, ele disse que não tem nada previsto para o jogo voltar, entendeu? O jogo não vai voltar. Essa é a realidade. Ele falou que não tem nada previsto para o jogo voltar. A única coisa que tem é o servidor que está aberto, mas é só porque a galera está gastando dinheiro e está mantendo o servidor. E se a galera parar, o servidor para, entendeu? E é isso. Não tem mais nada. E, poxa, ao descobrir isso eu fiquei muito triste. Fiquei muito chateado, entendeu? Porque é um negócio que a gente esperou há tanto tempo. Infelizmente, né? Ocasionou isso. É uma coisa muito triste. Muito triste mesmo. Poxa, estava tendo muita coisa boa. Muita coisa legal no Crossfire, cara. Mas, infelizmente, véi. É isso, cara. Não tem mais o que fazer, rapaziada. A gameplay acabou. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e fui.